No início a quem te chama de sonhador, de louco Há momentos difíceis que realmente derrubam e nos deixam de cara com tudo Mas você levanta, ergue a cabeça e a alegria te atinge com força Feito um meteoro O jogo do amor recomeça e a vida te pergunta, aqui é o seu lugar? São desafios e provas a cada dia E ter você do meu lado nesse dia tão especial é maravilhoso Dizem que só quem sonha consegue alcançar Nós alcançamos E pode ter certeza Venha o que vier, eu vou estar pra sempre com você Dizem que só quem sonha consegue alcançar Eu preciso Nós alcançamos Te ver o sol, te ver o mar Te ver o sol, te ver o mar Eu quero ouvir Quem tá feliz? Tira o pé do chão Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra a cabeça O nosso quebra a cabeça Tem fim Se for sonho Não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Vai pra cima, vai! Te ver o sol, te ver o mar Pra mim o seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Para como é bom poder te amar Muito depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra a cabeça Teve fim Se for sonho Não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Vai! Te ver o sol, te ver o mar Pra mim o seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Tão veloz quanto a luz Pelo universo eu viajei Vem me guiar, me conduz E pra sempre te amarei Joga a mão lá em cima e canta De saudade De saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar A saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Chega-na-to-ma-da-no-shima Che, 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 che Não use mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tem de se desculpar, você não tem moral pra te dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode rir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tão legal E o que eu sofri, espero que não sou pra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro, não fique aí pensando que eu giro em todo o seu mundo Não vamos mais se enganar, tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode rir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sou pra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Olhando em meu olhar, você vai perceber que não há mais tempo pra nós dois Eu te amei do jeito mais profundo que alguém pode amar outra pessoa Mas eu desisto de você Acabou Acabou Sai do chão Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sou pra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Pode rir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sou pra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Vai! Você não sabe o que é amor Vamos de Campo Grande Eu não vou mentir pra vocês, não Foi difícil segurar a emoção quando a gente entrou no palco, viu? A primeira coisa Que eu disse quando a gente Decidiu que iria gravar o DVD Foi Eu não abro mão que seja em Campo Grande Aqui É um dos únicos lugares do Brasil Onde o povo é tão animado assim, rapaz E a gente vai fazer de tudo Pra que essa noite Seja inesquecível pra cada um de vocês, viu? Sinais é o nome dela Vi seu sorriso em meu sonho Segui seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do mundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes guiam-me sem perceber E no fim da estrada uma luz parece ser você Joga a voz e vai Sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farol, em uma ilha, numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Vi seu sorriso em meu sonho Segui seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter te tocado Me pertencia Vem lá no mundo Vem lá no mundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes guiam-me sem perceber E no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindos Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem Às vezes se escondem No farol, em uma ilha, numa noite tão vazia Eu vendei você Eu vendei você Sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farol, em uma ilha, numa noite tão vazia Eu vendei você Até o amanhecer Tô de cara com você Tô de cara, tá com você Me diz o que é que eu faço Se eu lá ler pensamento Me diz o que é que eu faço Desse jeito eu não aguento Ver coisa onde não foi Ver coisa onde não tem E eu aqui sozinho Sem você não sou ninguém Tô de cara com você Eu tô de cara com você Me apaixonei E você não quer mais me ver Tô de cara com você Eu tô de cara coração Não sei se tudo foi verdade Ou foi só enganação Me diz o que é que eu faço Se ela me investiga Me diz o que é que eu faço Se ela só faz intriga Me engana friamente Só vive indiferente E ainda sai dizendo Que eu não sou homem decente Eu tô de cara com você Eu tô de cara com você Me apaixonei E você não quer mais me ver Tô de cara com você Eu tô de cara coração Não sei se tudo foi verdade Ou foi só enganação Me diz o que é que eu faço Se ela me investiga Se ela me investiga Me diz o que é que eu faço Se ela só faz intriga Me engana friamente Só vive indiferente E ainda sai dizendo Que eu não sou homem decente Eu tô de cara com você Eu tô de cara com você Me apaixonei Eu tô de cara com você É pra você É pra você Já não sei Se liga, pede pra isso aqui O seu lugar nesse coração Lindo demais! Não dá pra entender o meu coração Mudou de amizade pra louca paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar, me iludir E aí? Não dá mais! Não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais! Esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão Não dá pra enganar ou querer fugir Não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais! Por aqui, me beija sem medo de dizer Estou a dois passos, posso tocar em ti E cara, cara, entender Meu mundo girando só em torno de ti Deixou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Deixou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Por que você me deixa tão solto? Vou perdendo a cabeça se estou longe, longe de ti Eu fico desenhando o passado, tudo tá atrasado Sem você por aqui Me beija sem medo de dizer Estou a dois passos, posso tocar em ti E cara, cara, entender Meu mundo girando só em torno de ti Deixou digitais em mim E agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Deixou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procura alguém melhor que mereça Se hoje eu te liguei foi somente pra dizer Uma parte de mim quer que eu te esqueça Cari, se o que você queria Era me ver chorar Então pode sorrir Então pode zombar Desse dono, desse bobo Que você não soube amar Cheguei no meu limite, agora vou demais Você estrapalou, você passou da conta Então você é bem prático pra te falar Com quem nasce amor, você não mais aponta Já chega Se você for incapaz Agora tanto vai Nunca mais Minha boca você não beija mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se o que você queria Era me ver chorar Então pode sorrir Então pode zombar Desse dono, desse bobo Que você não soube amar Cheguei no meu limite, agora vou demais Você estrapalou, você passou da conta Então você é bem prático pra te falar Com quem nasce amor, você não mais aponta Vai Não vai dar uma volta Pra mim não vem em volta Já chega Vai Se você for incapaz Agora tanto faz Quero ouvir, vai Quero ouvir, vai Não vai dar uma volta Pra mim não vem em volta Já chega Se você for incapaz Agora tanto faz Nunca mais Minha boca você não beija mais Nunca mais Oh, não Nunca mais Nunca mais Oh, oh Nunca mais Nunca mais Se vocês falarem isso mais uma vez, eu vou ser obrigada a descer aí embaixo. Vocês sabem cantar todas as músicas mesmo, né? Uma salva de palmas pra vocês, que vocês merecem. Com vocês, Jogo do Amor. Joguei como manda o coração E as regras, aprendi os truques longos da paixão. Tentei. Fiz de tudo pra te conquistar de um jeito que você não esquecesse mais. Fiz bem o jogo, dei as cartas, fiz de tudo e mais um pouco do que fui capaz. Fiz de tudo pra te conquistar de um jeito que você não esquece. Fiz de tudo pra te conquistar de um jeito que você não esquecesse mais. Mostrei o jogo, dei as cartas, fiz de tudo e mais um pouco do que fui capaz. Mas o jogo do amor é mais difícil que pensei em você. O jogo do amor é mais difícil que você não esquece. O jogo é mais difícil que você não esquece. Olha pra mim! Olha pra mim! Um monte de vida para mim. Um monte de emagrecer de um jeito que você não esquece de acontecer. Fiz de tudo pra te conquistar de um jeito que você não esquece. Vou voar quem quer amar Sonhar alto, voar sem parar Eu não vou ficar parado vendo você se afastar A melhor é você, meu destino é você Fui feito pra você Eu sonhei subir bem alto E um dia te alcançar Minha estrela preferida Seu brilho está no ar Magnifica a presença Que engrandece o meu ser O seu corpo tem a essência Que explica o trazer Um cometa Se for cheio O meu coração Estremece o meu mundo Toda constelação Vou voar quem quer amar Sonhar alto, voar sem parar Eu não vou ficar parado Vendo você se afastar A melhor é você, meu destino é você Fui feito pra você Um cometa Se for cheio Se for cheio O meu coração Estremece o meu mundo Toda constelação Vou voar quem quer amar Sonhar alto, voar sem parar Eu não vou ficar parado Eu não vou ficar parado Vendo você se afastar A melhor é você, meu destino é você Fui feito pra você Alimento a alma Ao tentar buscar você Tua voz, minha calma Me ensina a ter você Me ensina a ter você Vou voar quem quer amar Vou voar quem quer amar Sonhar alto, voar sem parar Eu não vou ficar parado Vendo você se afastar A melhor é você, meu destino é você Fui feito pra 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 você Amém. E eu que achava que a vida fosse só uma viagem Que o mundo tinha me esquecido E eu que achava que o amor não existia pra todo mundo Que era coisa de cinema E aí, Campo Grande! E aí, você amarece Eu vou te olhar que eu vencer Anjo de asas coloridas Amor além da vida Eu não resistia tanto amor O meu coração se entregou E venha o que vier Eu vou estar pra sempre com você Aí, você apareceu Com um olhar me convencer Anjo de asas coloridas Amor além da vida Eu não resistia tanto amor O meu coração se entregou E venha o que vier Eu vou estar pra sempre com você Eu não resistia tanto amor O meu coração se entregou Eu não resistia tanto amor O meu coração se entregou Eu não resistia tanto amor O meu coração se entregou pra sempre com você Pra sempre com você Pra sempre com você Gente, essa música aqui Ela é daquela história que o cara chega pra menino e fala assim Eu sei que você saiu ontem à noite Eu tenho certeza disso Aí a menina pega, se atrapalha Se atrapalha, se atrapalha e confessa realmente Que ela saiu ontem à noite Que ela fez coisa errada, quer ver? Joga a bola em cima, sim, vai Mas que bonito, hein Cê tá pensando o quê? Pode me explicar agora Chega de blá, blá, blá Trate de começar Fala de uma vez e vê se não me enrola Tô esperando Por que tá gaguejando? Pode contar o que fez ontem à noite Quero saber de tudo E não me esconda nada Vamos acabar logo com essa palhaçada Eu tô jogando verde Você mesmo se entregou Dançou 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 Mas que bonito, hein? Eu tô jogando verde Você mesmo se entregou Você mesmo se entregou Dançou 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 Não sei se foi real Mas vi você chegar Florentas flores brancas num lindo lugar Magia de outro planeta sem igual Amor descontrolado fora do normal Sobrenatural Sobrenatural Foi como se dois mundos se encontrassem Num elo de paixão Saiu de uma simples fantasia E entrou no meu coração Mesmo sem te conhecer O meu olhar já encontrava o seu Mesmo sem saber o que eu sentia Eu já sabia Sabia que uma hora a gente iria se encontrar E dois mundos diferentes fossem pra sempre se juntar Abre a janela do seu coração Venha ver o lindo dia que eu fiz pra nós dois Deixe Eu te leve por um universo Onde não exista bem ou mal Onde mais nada seja normal Amor sobrenatural Foi como se dois mundos se encontrassem Num elo de paixão Saiu de uma simples fantasia E entrou no meu coração Mesmo sem te conhecer O meu olhar já encontrava o seu Mesmo sem saber o que eu sentia Eu já sabia Sabia que uma hora a gente iria se encontrar E dois mundos diferentes fossem pra sempre se juntar Abre a janela Abre a janela do seu coração Venha ver o seu coração Venha ver o lindo dia que eu fiz pra nós dois Deixe Eu te leve por um universo Onde não exista bem ou mal Onde mais nada seja normal Amor sobrenatural 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 Comigo assim vai Comigo assim vai Comigo assim vai Beijo Eu juro querida que vou morrer Eu vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Escuta só essa história Que eu vou contar aqui pra vocês agora Escuta só Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona E eu abri de bom destreza Sento bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o dono E eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Do que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus O meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando eu acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Eu só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Chamosa na direção Dou o carro de presente Pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já tem a absolvição Mas me darei um castigo Vai ter que viver comigo Urubá meu coração Não fiquei sofrendo Com o coração doendo Você se esqueceu O seu amor sou eu Não quero te ver Chorando Aí calada pelos cantos Você se esqueceu O seu amor sou eu Nunca esqueça Estou aqui sempre a te esperar Pra te amar Vem louqueça Com seus carinhos Pra gente sonhar Mesmo quando for embora A saudade vai fazer A saudade vai fazer você voltar Sei que o seu peito chora Querendo me amar Mas eu sei que nessa hora As estrelas vão brilhar enfim Pois enchei o meu nome Escrito no céu Pra você lembrar de mim Nunca esqueça Que estou aqui Sempre a te esperar Pra te amar Enlouqueça Com seus carinhos Pra gente sonhar Mesmo quando for embora A saudade vai fazer Você voltar Sei que o seu peito chora Querendo me amar Mas eu sei que nessa hora As estrelas vão brilhar em mim Pois enchei o meu nome Escrito no céu Escrito no céu Pra você lembrar de mim Mesmo quando for embora A saudade vai fazer você voltar Sei que o seu peito chora Querendo me amar Querendo me amar Mas eu sei que nessa hora As estrelas vão brilhar em mim Pois enchei o meu nome Escrito no céu Pra você lembrar de mim Pois enchei o meu nome Escrito no céu Pra você lembrar de mim Eu sei que nessa hora Quando olho as estrelas do céu Lembro teus olhos de cristal e tua boca de mel Sentia os seus lábios se encontrando com os meus Não consigo acreditar como tudo se perdeu Então deixa eu te mostrar porque tô sofrendo assim Se dá ruim pra você, com certeza dá pra mim É que meu peito machucado só cura com você do meu lado Corre, vem me dar seu coração Não se entregue mais a uma triste ilusão Quero seu amor, provando seus carinhos Não me deixe mais chorando aqui sozinho Quando olho as estrelas do céu Lembro teus olhos de cristal e tua boca de mel Sentia os seus lábios se encontrando com os meus Não consigo acreditar como tudo se perdeu Então deixa eu te mostrar porque tô sofrendo assim Se tá ruim pra você, com certeza dá pra mim É que meu peito machucado só cura com você do meu lado Corre, vem me dar seu coração Não se entregue mais a uma triste ilusão Quero seu amor, provando seus carinhos Não me deixe mais Corre, vem me dar seu coração Corre, vem me dar seu coração Não se entregue mais a uma triste ilusão Quero seu amor, provando seus carinhos Não me deixe mais chorando aqui sozinho Amor Não me deixe mais chorando aqui sozinho Amor Não me deixe mais chorando aqui sozinho Não me deixe mais chorando aqui sozinho Valde mais Não vem bancara louca Não vem bancara louca Não vem bancara louca Foi você quem me usou e depois me pediu Vai! Mas nunca vai voltar Tira o pé do chão, vai! Não vem bancara louca 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 Você já caiu fora Juro não mais voltar Juro não mais voltar Pedi que eu colocasse outra em seu lugar Mas a gente não anda No nosso sentimento Eu chorei por você muito tempo Agora vim com o papo Agora vim com o papo que estava errada Metendo a louca Toda enciumada Mas eu só fiz o que você mandou Vai pra cima vai! Não vem bancara louca Não vem bancara louca Não vem bancara louca Não adianta virar Foi você quem me usou E depois me pediu Pra nunca mais voltar Você já caiu fora Juro não mais voltar Pedi que eu colocasse outra em seu lugar Mas a gente não anda No nosso sentimento No nosso sentimento Eu chorei por você Muito tempo Agora vim com o papo que estava errada Metendo a louca Toda enciumada Mas eu só fiz o que você mandou Não vem bancara louca Não vem bancara louca Não adianta virar Foi você quem me usou E depois me pediu Pra nunca mais voltar Não adianta virar Não vem bancara louca Não adianta virar Foi você quem me pediu 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 Choro 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 De chocolate A sabora é de ser Cidado é de ser Isso não é só confete Me abraça e enlouquece Meu vício sem fim Joga na palma da mocha Tchê, 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 tchê Alô, doçura Isso é mais que uma serenata de amor Com você Tenho a sensação que o nosso lance é pra vida inteira Seu olhar é o meu sonho de balsa e ao doce que eu sempre quis O meu prestígio é estar com você e te sempre fiz Você é mais preciosa e bem mais brilhante que um diamante negro Penso em você todo o tempo Nesse seu talento de me fazer feliz De chocolate nosso amor é feito Então não tem jeito, gruda em mim Isso não é só confete Me abraça e enlouquece Um vício sem fim Alô, doçura Isso é mais que uma serenata de amor Com você Tenho a sensação que o nosso lance é pra vida inteira Seu olhar é o meu sonho de balsa e ao doce que eu sempre quis O meu prestígio é estar com você e te sempre fiz Você é mais preciosa e bem mais brilhante que um diamante negro Penso em você todo o tempo Nesse seu talento de me fazer feliz De chocolate nosso amor é feito Então não tem jeito, gruda em mim Isso não é só confete Me abraça e enlouquece Um vício sem fim Isso não é só confete Me abraça e enlouquece Um vício sem fim Deus é a razão de muitas coisas Deus é a razão da gente estar aqui hoje Fazendo esse show, gravando esse DVD maravilhoso pra vocês Deus é a razão de cada um de vocês estarem aqui hoje E Deus é a razão de um dos sentimentos mais bonitos que a gente tem Que é com certeza a amizade Um amigo, ele vale muito Quando a gente mais precisa deles Eles estão sempre ali do nosso lado pra defender a gente E eu decidi colocar essa música no meu DVD Em homenagem a todos os amigos que eu tenho Manda Vida Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Da minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho Quem me dará mal? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos no seu coração Por isso eu estarem aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde E me dê sua paz Amigos pra sempre Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos para sempre Amigos sim, se Deus quiser Gente, obrigado pela presença De cada um de vocês Obrigado por todo esse carinho maravilhoso Obrigado a toda a população de Campo Grande Por esse carinho, por essa energia positiva E é sempre muito bom voltar aqui na minha terra, viu? Obrigado de coração a toda a galera envolvida nesse evento maravilhoso Obrigado de coração, valeu! Em nome de toda a minha equipe, eu agradeço cada um de vocês Obrigado, meu Deus, obrigado, minha Nossa Senhora de Aparecida Por essa etapa cumprida Obrigado de coração, valeu, gente! Obrigado, meu Deus 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 Obrigado, meu Deus